Temas de amizade. A lealdade e a confiança entre amigos foram temas centrais, destacando a importância do apoio mútuo histórias de crescimento. A série explorou o crescimento pessoal dos personagens, desde a infância até a adolescência reconhecimento crítico. Além de prêmios, a série recebeu elogios críticos por sua escrita inteligente e performances sólidas episódios de flashback. Alguns episódios apresentaram flashbacks, que deram aos espectadores, uma visão do passado dos personagens ambientes diversos. Os cenários variavam desde a casa dos Baster até a escola, locais de trabalho e eventos, proporcionando uma ampla gama de ambientes exploração de talentos. Os talentos dos personagens, como a habilidade de show-se em artes, ou o talento musical de Edi, eram frequentemente destacados mensagens de tolerância. A série promovia mensagens de tolerância e respeito pelas diferenças, incentivando a aceitação e impacto em novas gerações. A série continua a impactar novas gerações de telespectadores, com sua disponibilidade em plataformas de streaming e desenvolvimento da trama. As tramas eram bem desenvolvidas, e frequentemente incluíam reviravoltas inesperadas, que mantinham